Pão de leite, pão brioche, pão doce, pão australiano, pão de centeio, pão de batata... Nesse vídeo a gente vai responder as dúvidas sobre o pão mais comum, que é aquele à base de farinha, fermento e água. Aquele lá que eu tenho certeza que vocês já viram no Instagram, com o miolo bem macio e a casquinha bem crocante. Esse pão é perfeito para comer com uma manteiga e um cafezinho. Aliás, vocês aceitam um pedacinho? Óbvio! Antes de começar, já te inscreve no canal, deixa teu joinha, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com os teus amigos que estão fazendo pão. Ou tentando, né? A gente recebeu muitas perguntas de como fazer um pão. Foram tantas que a gente resolveu dividir em dois vídeos. E nesse vídeo, nós vamos responder as perguntas relacionadas aos ingredientes. E no próximo, a gente vai responder as dúvidas sobre fazer, sovar e assaltar o pão. A primeira pergunta é, a farinha de trigo 00, ela está em falta no mercado? Eu posso usar a farinha de trigo tradicional ou eu posso usar a farinha integral? Uma coisa muito importante na área de fazer pão é a força da farinha. E a farinha 00, ela é uma queridinha justamente por isso. Por ser uma farinha forte, ela tem uma quantidade maior de glúten. Tendo uma quantidade maior de glúten, ela consegue absorver mais água. E essa água é que vai dar força pro glúten e vai fazer com que a fermentação segure por mais tempo. E aí vai acontecer que tu vai ter aquele pão lindo, cheio de bolhas de água. Mas não te preocupa se tu não encontrar uma farinha 00 da vida. As farinhas normais também tem uma força que varia de acordo com a marca. Então dá sim pra fazer belos pães com elas. Já a farinha integral, por ela ter mais cascas na composição, dificulta a capacidade do glúten de expandir facilmente. Então os pães integrais, eles são mais pesados e crescem menos. O ideal é fazer uma proporção metade, metade, metade integral e metade farinha branca. Pode fazer o pão com a farinha que já vem com fermento químico? Ó, pra esse tipo de pão, não rola usar essa farinha com fermento químico. Porque esse fermento químico, ele tem uma ação muito rápida. Então quando ele entra na receita, ele precisa ir logo pro forno. E não é o caso do pão, porque ele ainda vai passar por alguns processos de fermentação antes de ser assado. Então vamos deixar essa farinha pra usar, pra fazer um bolinho, que nem a gente já explicou naquele vídeo anterior. Quais são os tipos de fermento que existem? Senta que lá vem a história. Anota aí, um dos tipos de fermento é o fermento fresco, que é aquele de tabletinho, sabe? Que tem uma consistência firme. E ele é um dos mais naturais, porque ele não contém aditivos e ele é formado somente por leveduras. Já o fermento biológico seco vem em dois tipos. O tradicional e o instantâneo. O tradicional normalmente vem numa latinha. Ele é pequenininho, granulado, parece uns micro bastõezinhos assim. Pra tu usar ele, tu precisa ativá-lo. O que significa isso? Dissolver com água morna e açúcar. O fermento biológico seco instantâneo é granuladinho, parecido com o tradicional. E normalmente você encontra ele em sacias de 10 gramas ou em embalagens maiores. E diferente do seco tradicional, você pode misturar ele diretamente na farinha, que não tem problema. E é claro, tem o famoso fermento natural, o levain. Esse que a gente tem visto um monte pelo Instagram. É o processo mais antigo de se fazer pães. E é uma mistura só de água e farinha. Ele tem que ficar descansando e assim os micro-organismos se reproduzem e ele se desenvolve. Por ser vivo, ele precisa de mais cuidados. Então a gente tem que ficar alimentando. Tem várias receitas como fazer esse tipo de fermento. Eu indico o YouTube da Uiara ou o Instagram dela, que lá nos destaques tem o passo a passo de como fazer. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que é e como se faz um levain. Eu posso usar o fermento depois de aberto ou sempre preciso usar um fermento novo? Depende do tipo de fermento que tu vai usar. O fermento fresco depois de aberto, ele dura por mais ou menos uns 15 dias e ele precisa ser conservado na geladeira. Já o fermento biológico seco tradicional, ele não precisa ser guardado na geladeira e ele dura depois de aberto, se bem fechadinho, por uns 6 meses. Já o fermento biológico seco instantâneo, se ele estiver fechado, ele dura por uns 2 anos. Depois de aberto, tu precisa guardar ele num recipiente bem fechado e na geladeira. Aí vai durar por uns 30 dias. Agora, se tu tá na dúvida se o teu fermento ainda tá bom, tu pode fazer um teste simples. Tu vai pegar meia xícara de água em temperatura ambiente ou marminha, colocar um pouquinho de fermento e um pouquinho de açúcar. Mistura e deixa uns minutinhos descansar. Se o fermento dissolver completamente na água e formar umas bolinhas, é porque tá bom. O teu fermento ainda tá ativo e tu pode usar sem medo. Como fazer a substituição do fermento seco por fresco? O fermento biológico seco é mais concentrado e a recomendação é fazer a proporção de 1 pra 3. Se uma receita pedir, por exemplo, 10 gramas de fermento biológico seco e tu quiser usar o fresco, tu multiplica por 3. Então tu usa 30 gramas do fresco. Quanto mais água, melhor. Bom, não sei muito bem onde essa pergunta aqui chegar, mas eu vou tentar responder. A água ajuda o fermento a crescer e o glúten a se desenvolver. Então ela é super importante. Mas como em qualquer receita, a gente precisa usar nas medidas indicadas. É claro que no caso do pão, isso pode variar de acordo com a umidade do ar e da qualidade da farinha. Uma dica importante é sempre usar a água em temperatura ambiente ou morna. E também prezar pela qualidade. Tipo, bota uma água que tu beberia, né? A quantidade de sal interfere no resultado do pão. O sal é muito importante numa receita de pão. Porque além dele temperar, ele reage ali com as proteínas da farinha e fortalece o glúten. Além disso, é ele o responsável por deixar aquela cor dourada linda na casca do pão depois de assar. Mas cuidado, porque o sal em excesso pode atrapalhar o crescimento da sua massa. Então uma dica é, nunca coloque o sal diretamente com o fermento. Porque ele mata os micro-organismos, fazendo com que seu pão não cresça. Então na hora de adicionar, sempre coloque ali nas bordinhas da farinha. Bom gente, esse foi o primeiro vídeo com as dúvidas dos ingredientes do pão. E no próximo a gente vai acabar com todas as dúvidas de vocês. E vocês vão poder fazer um pão ó, maravilhoso. Depois desse vídeo, eu tenho certeza que tu vai poder receber todas as suas habilidades de padeiro. Então é isso. Um beijo e até mais.